Olá, meus especialistas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma oração, né? Vocês não têm ideia o quanto uma oração pode mudar você, o quanto a oração pode mudar o momento que você está passando agora. Eu quero dizer para vocês, não importa como foi o dia de vocês, o que importa é a partir do momento que você se coloca diante de Deus, que você o busca. Uma oração, ela pode mudar totalmente o dia que você teve. O importante é que a gente venha dormir com paz no coração. Certo? Bom, feche os seus olhos, vamos colocar a mão no coração. Sinta-se à vontade. Eu quero compartilhar com vocês a minha oração sincera. E vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença na vida de todos. Meu Deus, eu não conheço a todos, mas eu conheço o Senhor e sei que o Senhor conhece o coração dessas pessoas. Meu Deus, ajude essas pessoas, meu Pai, no dia a dia delas. Tem pessoas, meu Pai, que estão enfrentando, meu Pai, tamanhas dificuldades. Mas, meu Deus, nada se compara, meu Pai, quando o Senhor coloca a mão e decide ajudar essas pessoas. Meu Deus, ajuda essa pessoa, meu Pai, se libertar, meu Pai, da insegurança, do medo, meu Pai, da angústia, da tristeza. De tudo aquilo, meu Pai, que tira a paz dela. Meu Deus, eu te peço, passamos por momentos difíceis na vida, mas que a gente não se deixe levar pelo que a gente vive, Pai. Mas que a gente venha se apegar no Senhor, porque o Senhor é vida, o Senhor é verdade. Meu Deus, conforta os nossos corações. Conforta, meu Pai, o nosso interior, o nosso espírito. Precisamos do Senhor, meu Pai, mais do que ontem. Precisamos de Ti, meu Pai. Que o Senhor nos ajude a ser pessoas fortes. Meu Deus, eu quero ver pessoas aqui, meu Pai, sendo vitoriosas em todos os sentidos da vida, meu Pai. Eu quero ver pessoas aqui, meu Pai, se alegrar com o Senhor todos os dias. Muda, meu Pai, o semblante, meu Pai, desse aflito, meu Pai. Meu Deus, transforma o coração dessa pessoa, que essa pessoa aprenda a ser uma pessoa boa, generosa, porque o Senhor é a própria bondade. Visita, meu Pai, os entes queridos dessas pessoas. Visite a casa. Que a Tua presença, meu Pai, venha a prevalecer na vida de todos, meu Pai, na vida, no bem-estar. Eu Te agradeço pela nossa vida, por esta oração. E que o Senhor, meu Pai, nos conduza, meu Pai, todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.